Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje estamos de volta com a playlist Livros. O livro de hoje é Os Segredos dos Samurais, Artes Marciais do Japão Feudal. É um livro cujo autor é o Oscar Heid e Adele Westbrook. A editora é a Madras. Este livro traz um apanhado geral das artes marciais praticadas pelos samurais, era mais de uma, dentro do conjunto do Bujutsu, tinham várias disciplinas. Traz a história de diversas delas, até os dias modernos de hoje. E também traz várias tradições sobre história, as guerras que os samurais enfrentaram durante o Japão, a campanha na Coreia, entre outros assuntos. É um livro muito rico em conteúdo. É um livro para ser estudado. Ou seja, você não vai ler simplesmente uma vez e guardá-lo no armário. É um livro de cabeceira para você, de vez em quando, enfolear aqui suas páginas. Dá para ver que é um livro grosso, extenso. Com certeza você não vai guardar todo o conteúdo dele logo de cara. Então, é um livro voltado para estudo. Para quem gosta de história do Japão e artes marciais, é um livro indicado. Espero que vocês tenham gostado e... Até a próxima!